Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar um pouco as aflições, Senhor enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações, por isso vem Jesus Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar um pouco as aflições, Senhor enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações, por isso vem Jesus Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz e afastar o mal da terra Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz